Eu amo ele profundamente. Eu sinto que não tens o valor para dizer que não, e queres que seja eu quem busque a saída. Eu não posso ficar sabendo que darás o coração na metade. Dime se já não sientes nada, se o tempo se lhe acaba em nosso amor, se o teu caminho já não é comigo. Dime se sobram as miradas, se o fogo que te amava se apagou, se já é momento para dizer adiós. Dime se já não sientes nada, se o tempo se lhe acaba em nosso amor, se o teu caminho já não é comigo. Dime se sobram as miradas, se o fogo que te amava se apagou, se já é momento para dizer adiós. 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 Para dizer adiós.